Tava um trato ou bosta? Queira aí Aude Vai pesquisar Tris? Tenho que simples Tchau Vai para o meu nome Tem você? Mas eu vou fazer isso Tava que já está Tava que é o teu negócio Tava que já está Tava que é o nosso tempo Um, a casa caí O que é isso? Tieta, olha qual é a mazinha. O lugar está com a discação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL